Oh, é o Alemar que o NP, é o GAB, abençoado É o WG Explode Funk, tá bom? Diretamente é, Restante Love Fuck Restante Love Fuck Deus escreve certo pelas linhas tortas Pode ser difícil, mas eu sei que vou chegar Ele vai encher o caminho de glória Tenho a certeza que ele vai me abençoar Vários menores e eu se jogo na contramão Acha que é bom, pura emoção Se jogou no crime e botar de um cifrão Só que o destino é cadeia ou cachorro Pega a visão Pega a visão Pega a visão Abençoado Mesmo eu sendo todo errado Eu sou abençoado Oh, Senhor, perdoa meus pecados E eu perdoei Quem julgou, já julguei Eu errei Reconheço E quem nunca errou também Abençoado Abençoado Mesmo eu sendo todo errado Eu sou abençoado Oh, Senhor, perdoa meus pecados E eu perdoei Quem julgou, já julguei Eu errei Reconheço E quem nunca errou também É o W no G, Splat Funk, tá bom? Alemarco no beat Só Abençoado Diretamente é Restorz Love Funk Restorz Love Funk Deus escrave certo pelas linhas torta Pode ser difícil, mas eu sei que vou chegar Ele vai encher o caminho de glória Tenho a certeza que ele vai me abençoar Vários menozinhos se jogam na contramão Acha que é bom Pura emoção Se jogou no crime em busca de um cifrão Só que o destino é cadeia ou cachorro Pega a visão Pega a visão Pega a visão Abençoado Mesmo eu sendo todo errado Eu sou abençoado Oh, Senhor, perdoa meus pecados E eu perdoei Quem julgou, já julguei Eu errei Reconheço E quem nunca errou também Abençoado Abençoado Mesmo eu sendo todo errado Eu sou abençoado Oh, Senhor, perdoa meus pecados E eu perdoei Quem julgou, já julguei Eu errei Reconheço E quem nunca errou também Alemar que no beat Só Abençoado Diretamente é Restorz Love Fuck Restorz Love Fuck Abençoado 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 Obrigado.